As portas da minha casa sempre estiveram abertas para as pessoas que precisavam, não querem ser piegas, mas isso aconteceu porque minha mãe é assistente social, então essa preocupação política e social sempre houve dentro da minha casa, de dividir, de estar atento para essas questões, então isso é uma coisa que faz parte de mim, da minha necessidade pessoal mesmo por causa disso. Agora, Daniela, você como embaixadora da Unicef, quais são as suas atribuições principais e o que você pretende cobrar de forma mais urgente, mais rápida do governo federal, chamar atenção para que tipo de problema? Já pensou alguma coisa nesse sentido? Olha, na verdade eu não estou para cobrar nada do governo especificamente, ou de ninguém especificamente, eu não estou aqui, eu sou mais uma nessa história toda. Tem muitas pessoas que trabalham no país, muitas ONGs, aliás, a sociedade civil está extremamente viva com essa questão social e isso tem modificado já muito a qualidade de vida dos brasileiros, tem conscientizado, tem o trabalho de Betinho, o trabalho da Ação da Cidadania, o trabalho da Pastoral, como eu comentei há pouco, do Unicef, de muitas ONGs que são infinitas no país, então eu sou mais uma pessoa a colaborar. E o que você faz? O que você tem que fazer como embaixadora? Eu fui convidada pelo Unicef para trabalhar como embaixadora porque sou artista e os artistas têm um poder de comunicação maior com o público. E chegam, atingem, são pessoas que conseguem mobilizar, suas palavras são ouvidas, então a minha função principal é usar a minha imagem, as minhas palavras, em favor das campanhas do Unicef, as campanhas que o Unicef apoia, porque as campanhas não são do Unicef especificamente. Foi uma campanha que eu estou trabalhando agora contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, que é uma campanha que nasceu da mobilização de várias instituições na Bahia, o SEDEC, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, instituições ligadas à defesa da criança, da defesa da mulher, os conselhos de segurança alimentar, muitas coisas que, muitos grupos que têm interesse em melhorar a qualidade de vida da criança e do adolescente. Então, o Unicef apoia projetos, como apoia o Projeto Axé, como apoia o Projeto Curumim, que é um projeto importantíssimo, e eu vou fazendo o quê? O meu papel é reforçar, chamar a atenção da sociedade para esses projetos, divulgá-los para que eles possam ser exemplos para outros estados. Eu, obviamente, viajo e extrapolo essa função minha de embaixadora especial, de representante do Unicef, e entro um pouco na questão técnica, porque me aflige, porque acho que eu convivi com isso a minha vida inteira, minha irmã também é assistente social, então eu quero interferir em outras coisas, quero conhecer um pouco mais como o processo acontece, para ver se, de alguma forma, também eu posso ajudar nos bastidores, não só através das campanhas que eu posso fazer. Agora, Daniela, o que você, independente da embaixadora, Daniela,